Investidores, olha lá o Bitcoin sendo cotado aos 62.900 dólares hoje, com uma valorização de 4,34%, o BTC por enquanto formando um candle no diário que tem bastante autoridade aqui, né, que tá praticamente engolfando os candles desde lá de 2 de outubro, né, praticamente toda a negociação de outubro, e isso tá fazendo com que o Bitcoin já esteja muito próximo de reverter aqui a cor do nosso quadrinho vermelho de outubro, né, que na grande maioria das vezes costuma ser verde, como você pode ver aqui, o mês de outubro, na média, costuma ser um mês muito bom pro Bitcoin, a gente repercutiu bastante isso nos últimos dias, mas como começamos o mês com algumas quedas, muita gente desanimou, e nesse vídeo eu quero falar justamente sobre isso, sobre fatores psicológicos do investidor. Antes, olha só como é que tá a nossa telinha hoje, olha que beleza, é, o mercado, a gente pode colocar aqui que tá 80% em alta, né, essa alta do Bitcoin também está inspirando o mercado de autocoins, quando a gente dá um close aqui, olha as criptos de maior capitalização, a gente também vê que altas ainda não tão expressivas como aquelas que eu particularmente acredito que nós ainda veremos nesse ciclo que deverão acontecer, essas altas não são aquelas mais empolgantes, mas pelo menos um cenário de alta aqui e que faz com que aquele investidor que ainda não sabe o que está fazendo fique animado de novo, né investidores, porque existem muitos investidores, ou muitas pessoas que querem ser investidores, que quando o mercado sobe ele tá otimista, olha só, o mercado subiu aqui, pô, legal demais, otimismo, Bitcoin vai pra lua, o cara tá animado, ele fala, agora é a minha vez, vou mudar de vida, e aí quando o mercado cai, ele basicamente fica pessimista de novo, ele já não tem mais convicção, ele já fica desconfiado, ressabiado, ele acha que a guerra vai atrapalhar, ele acha que a recessão vai atrapalhar e que tudo vai por água abaixo, né, e eu particularmente, investidores, sou um cara que em nenhum momento perdi o otimismo com esse mercado, tá, essa é a terceira temporada, em 2025 a gente inaugura a quarta temporada acompanhando e vivendo o mercado aqui diariamente, e com exceção do ano de 2022, quando eu fiquei reticente e pessimista quanto aos preços, em função das fortíssimas altas que nós tivemos em 2021, com exceção daquele ano, eu sempre estive otimista, eu sou um cara otimista com esse mercado, e o meu otimismo não se dá por conta desses desenhinhos aqui, tá, olha só, desenhinhos vermelhos fazendo descer, desenhinhos verdes fazendo subir, sobe, desce, o meu otimismo vai muito além disso aqui, tá, e eu acho que muitas vezes esse é um ponto que um investidor novato, que não sabe o que tá fazendo no mercado, ele não consegue entender, ele não consegue, investidores, saber o porquê do nosso otimismo, e eu não vou aqui nessa análise citar os porquês, tá, em um vídeo de 10, 15, 20 minutos que você coloca na internet, não dá pra explicar e expor uma tese desse tamanho, uma tese do tamanho da nossa galáxia, que é repleta de indicativos de que esses 2 trilhões de dólares aqui, ó, esses 2 trilhões 137 bilhões de dólares, que é o valor total, do valor de mercado total, considerando aqui todas as criptomoedas, que isso aqui não faz sentido, tá, e tem muita coisa por trás desse valor de mercado, muita coisa já aconteceu, olha só, em novembro de 2021, a gente formou um topo de ciclo, né, 2 trilhões 982 bilhões de dólares, nem chegamos em 3 trilhões, né, e caras, quanta coisa aconteceu no campo fundamental, e que só fortalece o mercado, e que só nos traz indicativos de que esses 2 trilhões 136 bilhões de dólares em 2024, em outubro de 2024, meu brother, isso aqui não faz o menor sentido, tá, isso não faz o menor sentido, com a adoção, o crescimento na adoção que as criptomoedas tiveram nesses últimos 3 anos, tá, com o próprio aprimoramento do ponto de vista tecnológico, que as infraestruturas que utilizam a tecnologia blockchain pra prover soluções pras mais diversas indústrias e setores, é, é, impactando mercados e pessoas, tudo isso evoluiu demais nesses últimos 3 anos, e nós acompanhamos aqui nesse canal, diariamente, tudo isso acontecer, é por isso que eu tô falando, não vou aqui em um vídeo querer falar o porquê, porque são muitos porquês, são muitos indicativos, então, quando você vê o Adriano otimista, eu não tô otimista porque tá subindo ou porque tá descendo, eu tô otimista porque eu acho que essa indústria, esse mercado, ele ainda é a não, caras, ele é muito pequeno, esse mercado tem tranquilamente um potencial pra seguir crescendo de forma exponencial pelos próximos 10 anos, veja o que aconteceu com a internet, tá, nós estamos longe, mas muito longe de ver um cenário de bolha se formando aqui nos ativos da indústria de blockchains e criptografia, como aconteceu com a internet, vocês podem ver que a tal bolha da internet, ela foi estourar lá em 2000, 2001, né, quantos anos a gente passou de altas parabólicas acontecendo com os ativos da indústria de internet lá naquela década de 90, tem muita coisa pra acontecer, esse mercado ainda é muito pequeno e o nosso otimismo não se dá porque o preço tá subindo hoje ou porque o preço tá caindo, pra mim pode cair pra 40 mil dólares aqui, que é o preço do medo, não é? É o preço apocalíptico do momento, não é? Se o Bitcoin vai lá nos 40 mil dólares, pelo amor de Deus, a galera aí, assim, a loucura, né? E, se isso acontece, e vocês vêm aqui neste canal assistir um vídeo, vocês sabem o que vocês vão encontrar? Um cara otimista, porque o meu otimismo não é exatamente ligado ao fator preço de momento, e sim ao que eu sei e tudo o que eu acompanho sobre esse mercado, esse mercado tá muito barato, investidores. Então, quando você decide ter o seu capital exposto a esse mercado, você não pode ficar vulnerável a todo esse vai e vem aqui, senão você vai ficar doido, cara, senão você vai ficar doido. Desce, ele tá pessimista, já era, já foi, é topo de ciclo. Sobe, não, é Bitcoin 200 mil dólares. Desce, ah não, criptomoeda não vale a pena, tudo isso é uma grande farsa. Sobe, não, é um conto de fadas. Hoje mesmo, com a tela verde aqui, investidores, com a nossa watchlist, quase toda verde, né? Com exceção da Uniswap. Quase toda verde, olha lá, com uma alta de 11%, 9%, ativo subindo 6%. Eu falo pra vocês que tem um monte de gente que tá otimista, só que se amanhã ou depois de amanhã, isso aqui fizer um menos 9, menos 6, o cara vai tá pessimista. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. E é como o Warren Buffett disse. O Warren Buffett não é exatamente um cara entusiasta dessa tecnologia. Ele não é entusiasta de ativos digitais como nós somos. Mas, ainda assim, ele deixa grandes lições para os investidores. E eu falo pessoalmente, aprenda a conviver com a diversidade. Não odeie uma pessoa que pensa diferente de você. E eu sei que tem alguns investidores do mercado cripto que odeiam o Warren Buffett e eu acho isso, sabe o quê? Burrice. O cara é uma enciclopédia dos investimentos. E você sabe o que ele fala sobre todo esse lance de investir em mercados voláteis? Ele diz que o risco está em você não saber o que você está fazendo. Quando você sabe o que você está fazendo, você diminui muito, você mitiga muito o risco. E esse é o problema. Esse é o problema do investidor que, basicamente, é refém do preço, mano. É claro que, assim, o preço é o que nos gera o resultado. Aí, eu concordo, tá? É o preço que vai trazer pra gente o resultado. Só que você tem que entender o desenvolvimento do negócio, cara. Você vai ter que entender que o preço vai oscilar muito. Esse é o mercado mais volátil do mundo. Você entendeu onde você foi se meter? O mercado mais volátil do mundo, cara. Você quer movimento tranquilo? Você quer que seja... Vai, cara, não sei. Vai pra Ibovespa. Vai pra Dow Jones. Melhor que Ibovespa, vai. Não vou fazer isso com você. Vai pra Dow Jones. Criptomoedas é exclusivo pra quem sabe o que está fazendo. Quem não sabe o que está fazendo vai perder dinheiro aqui. Tá entendendo? E você não pode ser refém do preço. O seu emocional. O emocional de um investidor é o que há de mais importante pra ele. Você concorda com isso? É o que há de mais importante. Você precisa preservar o seu emocional, cara, mais do que qualquer outra coisa. E como que você preserva o seu emocional? Aprendendo sobre o que você está fazendo. Quanto mais você souber do que você está fazendo e as suas decisões forem baseadas em questões não só apenas ligadas a preço, mas fundamentais, mercadológicas. Eu não citei aqui fatores macro, fatores macroeconômicos. Investidores. O mercado cripto virou uma panela de pressão. só que é só quem sabe o que está fazendo que consegue ver isso. Entendeu? Esse mercado está em vias de explodir investidores. Só que eu não posso chegar e falar isso com toda a convicção quando o preço está caindo. Porque senão eu viro chacota. Entendeu? Então eu estou aproveitando esse momento que a gente está tendo uma altinha, tá? Isso aqui é uma altinha. O Bitcoin hoje está tendo uma altinha ali. No dia que o Bitcoin botar um candle aqui ele empilhar dois, três candles aqui com uns 10, 15% de valorização aí essa galera vai entender do que eu estou falando. Entendeu? Aí eles vão achar, investidores, que tudo é um lindo e belo conto de fadas. E você sabe o que vai acontecer nessa hora? Eles vão perder dinheiro de novo porque não é um conto de fadas. Não é um filme de terror quando está aqui. quando os preços estão... Não é um filme de terror, tá? Para um investidor estratégico é aqui que o cara enche o carrinho. Investidor estratégico não compra esse candle aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que um investidor profissional... Como um investidor profissional faz. Ele não compra este candle aqui. Ele não espera este candle aqui. Ele compra este candle aqui, ó. Porque esse candle aqui ele teve esse tamanhão aqui, ó. Olha onde ele chegou. Meu Deus! Chegou em 49 mil dólares. Alguém comprou o Bitcoin a 49 mil dólares. Alguém comprou. Aqui. Imagina, ó. Esse cara que comprou há um mês e pouquinho, né? Ele comprou. Ele já está com uma alta de 27%. Olha como recompensa. Comprar a dor do mercado. Seguir o playbook, mano. É só seguir o que a gente fala. Eu também segui o que falavam. E foi aí que eu comecei a me dar bem no mercado. Entendeu? Aí o cara fala... Ai, mas é fácil falar quem comprou lá embaixo. Quem está no mercado há mais tempo. É fácil ficar falando para ter paciência e tal. E, cara, se você não tiver paciência, você não vai fazer dinheiro. Você está achando que eu te vi. Então, que eu sou um privilegiado. Porque eu comprei aqui. Porque eu comprei aqui. Eu e vários brothers aqui do canal também, ó. A gente encheu o carrinho nessas fases aqui. Mas você sabe por que que nós enchemos o carrinho aqui? Ó. Meu preço médio no Bitcoin está lá embaixo. Você sabe o porquê? Porque a gente viveu tudo isso aqui. Olha como nós somos pacientes. Olha o presente que o mercado deu para a gente. A gente acompanhou tudo isso aqui, ó. Olha isso aqui. Todo esse derretimento aqui. Olha. Olha lá. Onde é que estava a galera que acha que a gente tem sorte nessa hora aqui? Eu não sei o que eles estavam fazendo da vida. A gente já sabia. A gente já entendia o que... o cenário. A gente já sabia que isso aqui, basicamente, a gente já sabia. Olha só. Que essa fase aqui era só... Olha só. Era só a desalavancagem dessa fase aqui, ó. Foi uma fase de muita ganância. Foi uma fase de altas muito expressivas. Muitos caras pelo mundo mudaram de vida. Tá? Nesse momento aqui. Isso despertou uma ganância muito grande e o mercado começou a desalavancar. Começou a desalavancar, a gente pacientemente falou. Vamos esperar porque a hora vai chegar. Aí a hora chegou. A hora chegou. A gente acumulou muito. Muitos ativos fortes. As minhas compras mais pesadas que fiz foram tudo aqui. Na zona de formação de fundo. Ou seja, eu fui paciente, cara. Entendeu? Eu fui paciente. É bom que você entrou durante essa fase aqui. Isso não é ruim. Não tem que lamentar que você chegou aqui. Porque não só eu, mas muitos especialistas desse mercado acreditam que o Bitcoin vai passar da casa de milhão de dólares logo, logo. Então, se você parar para pensar, 50, 60, 70 mil dólares não é nada. Não é nada. E o meu otimismo se dá pelos fatores fundamentais, mercadológicos e macroeconômicos. E não pelo preço. É assim que o profissional enxerga o mercado. E eu convido você, você não precisa ser profissional não, você pode ser a profissão que for. Só que se você tem capital exposto nesse mercado, vou dar uma dica meio bruta aqui. Seja homem. Se comporte como um homem ou como uma mulher forte. Isso aqui não é coisa para juvenil. Isso não é uma atividade para juvenil. Vamos ver se o mercado vai seguir em alta, né, investidores? Isso aí vai ser muito bom para o psicológico da galera. Estou torcendo por isso, porque, como vocês sabem, eu também estou posicionado visando a alta do mercado. Acredito que esse valor de mercado aqui, que hoje está em 2 trilhões de dólares, ainda é um valor muito aquém do que a gente deve atingir nesse ciclo. Estou olhando para um valor de mercado total para os ativos entre 7 e 10 trilhões de dólares. E, enfim, vocês sabem da minha interpretação também em relação ao gráfico, a tudo que está acontecendo. A gente enxerga aqui algumas bandeiras formando, veja, uma bandeira de alta que se formou ali, uma nova bandeira, e que, assim, amadores vão à loucura aqui, tá? Amadores vão à loucura. Mas, enfim, como eu mostro para vocês nas análises diárias do canal, está tudo como deveria estar. A gente está chegando na hora do Bitcoin dar uma acelerada e tem que ter muita paciência também se, de repente, o ciclo se desenvolver de uma forma diferente. Você tem que ser paciente, não tem nada escrito assim na pedra que o mercado tem que explodir, tem que ser agora, tem que ser nesse último trimestre, tem que ser. Tomara que seja. Se o Bitcoin repetir os padrões cíclicos passados, a gente está muito perto de ver a coisa melhorando e ficando muito polgante aqui. Se não, cara, paciência. Seja homem, bravo. Se não tiver bravura, pode ir embora, tá bom? Os meninos podem ir para casa, que fiquem os bravos aqui. Essa ilustração no gráfico também mostra para a gente como o mercado tem tido interesse nessa zona aqui dos 60 mil dólares para baixo, né, investidores? Olha isso. Bitcoin bateu abaixo de 60 mil dólares, o mercado prontamente responde e leva acima dos 60 mil dólares novamente. Entendeu? Olha só. Bateu ali, não passa muito tempo. O mercado não quer, o mercado está achando o Bitcoin abaixo de 60 mil dólares barato. Ele deu mais uma agulhadinha aqui ontem, foi já coisa rápida, já está lá em 62, quase em 63 de novo, né, a gente já está próximo ali de novo da média de 200, né, o mais legal é a gente ver o Bitcoin acima da média de 200 do diário aqui que está em 63.481 e é isso, psicológico, firme, mais forte do que nunca, inabalável, independente se está subindo, se está descendo, eu não estou aqui querendo trazer discurso motivacional de coach para ninguém, eu estou só compartilhando a minha experiência e o que eu acho, o que eu leio do mercado, se isso for útil para alguém, fico contente, porque eu realmente acho que essa é a mensagem certa e a minha responsabilidade aqui na internet não é ficar dando call de compra e venda para, não só a Madre Teresa de Calcutá que vai ficar fazendo a galera ganhar dinheiro lá do nada, tá, a minha responsabilidade aqui é trazer para a galera que me acompanha já há anos a mensagem certa sempre e essa é a mensagem certa você pode ter certeza que se você voltar nesse vídeo daqui seis meses eu te garanto que essa é a mensagem certa hoje, dia 11 do 10 de 2024 era isso que eu tinha que estar falando e é isso que eu estou falando aqui para vocês, tá, psicológico tem que ser inabalável, não adianta ficar parecendo uma criança quando o mercado está subindo e parecendo um idiota quando o mercado está caindo achando que tudo foi por água abaixo beleza? estou de volta ao meu escritório né investidores é um prazer agora voltar a me comunicar com vocês aqui onde eu tenho a minha infraestrutura onde eu me inspiro muito mais também eu estava viajando eu vou deixar o convite para vocês que chegaram aqui no canal pela primeira vez se inscreverem ativarem o sininho de notificações para se juntar aos quase 26 mil investidores que acompanham o nosso conteúdo então inscreva-se no canal deixe o seu like também se você gostou desse vídeo se essa mensagem te ajudou de alguma forma e eu vou só deixar um recadinho aqui vocês que nunca perderam um otimismo deixe uma mensagenzinha aí nos comentários se façam presentes mostrem que vocês são os brabos e mostra para a galera o quanto de investidor brabo que a gente tem aqui com a gente é isso investidores amanhã a gente volta com uma nova análise no canal um abração e até a próxima investidores quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo e também recebem um ebook exclusivo materiais que vão tornar você um investidor muito melhor com certeza e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado o link está aí na descrição